A culpa é tua, a culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pro ciclano A ciclana contou pra Bertona, que caiu no aveto da minha dor Agora você caiu, você falou pra mim A fulana falou pra ciclano, a ciclana é a culpa da minha torna Caiu no aveto da minha dor, agora você caiu Coupa é toa, a coupa é que você é beijão Tô olhando na rua, por causa do que você falou Você é uma puta pulana, a pulona é uma roupa de cana A vizinha tava subalitando, caiu do vidro da dedona Você caiu sem cara e sem grana, ó Você falou pra pulana, depois de cana A zizinha tava subalitando, caiu do vidro da dedona Você caiu sem cara e sem grana Coupa é toa, coupa é toa, coupa é que você me deixou Tô olhando na rua, por causa do que você falou Você falou pra pulana, a pulona é uma roupa de cana A tigana mandou pra metana, que caiu do vidro da dedona Você caiu sem cara e sem grana Você falou pra pulana, a pulona é uma roupa de cana A tigana mandou pra metana, caiu do vidro da dedona Você caiu sem cara e sem grana Coupa é toa, coupa é que você me deixou Tô olhando na rua, por causa do que você falou Você falou pra pulana, a pulona é uma roupa de cana A tigana mandou pra metana, caiu do vidro da dedona Agora você caiu sem cara e sem grana Você falou pra pulana, a pulona é uma roupa de cana Pede, coloque seu jornalismo A tigana mandou pra metana, caiu do vidro da dedona Vamos lá Você caiu sem cara e sem grana Você falou pra pulana, a pulona é uma roupa de cana Você falou pra pulana, a pulona é uma roupa de cana Obrigado.